galera da copiara do ceará do brasil olha quem deu o ar da graça por aqui galera chuvinha copiara olha aí galera é chuva por aqui olha aí galera chuvinha boa na tarde dessa quarta-feira olha aí muita chuva na nossa copiara para a alegria de todos ontem de noite galera deu uma churrinha boa passar a noite todinha né uma neblina não muito forte mas uma neblina boa agora tá uma churrinha boa vai esfriar o tempo né galera que o negócio aqui não tá brincadeira não tá quente demais né chuvinha boa aqui vai dar uma esfriada né show de bola o canal copo sertão aí mostrando uma chuvinha boa nessa quarta-feira aqui a copiara ceará é isso aí galera clima agradável chuvinha boa vai dar uma esfriada no tempo estamos direto de copiara ceará quarta-feira à tarde com a chuvinha boa vai chegar no mês do inverno né galera olha aí já começou graças a deus dias muito quente né mas agora dando uma chuvinha boa agora choveu ontem de noite tá chovendo hoje de novo show de verdade muita benção olha aí galera deu para dar uma molhada zinha deu para dar um esfriado no tempo ó tem pão nublado é isso aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.